O meu nome é Lucas e eu sou mais crescido, como não vim da lanchear Só dá rolê que gosta de dançar, só dá rolê que sabe aproveitar Que é isso, gente? É o Dube! Será que ele quer ser um presente também? Manu, você tá achando isso engraçado, Manu? Ele tá pegando todos os nossos presentes! Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Família Rocha Eu sou a Mamãe Rocha e hoje a galera aqui tá grande Ai, ai, ai! Mamãe, eu vi um ai, ai, ai! Você viu um ai, ai, ai? Sim! Quem fez ai, ai, ai? Não sei! E qual é o seu nome? Manu Manuela! Mamãe, sabe por que eu vi uma super heroína quando a porta se mexe? Sério? Você vira super heroína quando a porta se mexe? Nossa, que legal, Manu! E aqui nós temos... Giovanna! Olha, gente, os cílios dela com borboleta toda arrumada Aqui nós temos o... Rafael! E aqui nós temos o... Hoje é Natal! Hoje é Natal! E eu sou o Lucas! Hoje é Natal aqui na casa da Família Rocha e acredito que na sua casa também Então, galera, vem cá comigo que eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui da nossa mesa que nós preparamos com muitas frutas, muitas coisas gostosas, cuscuz com coco e sem coco Esse pudim aqui não tá muito bonito não, sabe? Mas eu acho que ele tá gostoso Gente, agora vem cá, galera, vem cá Vou mostrar uma coisa pra vocês que as crianças aqui estão com muita vontade de abrir Mas tá faltando convidado chegar Então a gente não pode abrir agora porque tá faltando presente aqui dos convidados que estão pra chegar Tá bom, galera? O do Papai Noel ainda não chegou O do Papai Noel ainda não chegou Mãe, esse é o seu! Esse é o meu, Manu? Eu sou a mamãe Tem bastante presente aí, mas vamos fazer o seguinte, ó Pra vocês não ficarem muito ansiosos Vamos pra cozinha Pra gente terminar de fazer a comida, né? E aí dá tempo de todo mundo... Que isso, gente? Gente, será que os convidados já chegaram? Abre aí, Lucas! Abre devagar, tá? Lucas, vem pra cá, vem pra cá, Manu Vem, Manu Vem, Zizia Quem é esse aí? Eu não convidei esse daí, não, galera Quem é? É o Tube Gente, vamos nos esconder A gente não sabe se esse vilão é malvado Vem, Lucas Galera, o Tube acabou de entrar na nossa casa Olha isso Esse não é o Tube, não Esse é o Tube, Manu Você não conhece ainda ele? Ele invadiu vários canais do YouTube E ele tá invadindo o nosso canal Nossa, galera Se esconde, gente Se esconde Porque ele foi invadindo a sua casa Bem no dia do Natal Não sei Ai, gente Eu tô aqui Eu não consigo me esconder Vem, vem, vem Isso Olha, ele tá procurando alguma coisa, galera Manu Não imita gatinha Agora não, Manu Você não ia pensar que você é uma gata Gente O Tube tá procurando alguma coisa O que ele vai fazer? Olha, me Abaixa, abaixa, criança Abaixa, 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 crianças Isso, abaixa Todo mundo abaixado Vamos ver o que o Tube quer na noite de Natal da casa da família Rocha Não Ele tá indo pra perto dos nossos presentes, galera Tomara que ele não vá pra lá, gente Tomara que ele não vá pra lá Ele tá olhando as estrelinhas que tá na janela Ele tá vindo pra... Abaixa, gente Abaixa, abaixa Vem pro lado de cá Vem pro lado de cá Vem pro lado de cá Vocês vêm, vem, vem Vem, crianças Isso, toma um baixinho Todo mundo abaixado aqui Ele achou alguma coisa Olha lá, gente Ele tá apontando pra mesa Ele vai comer a nossa comida O morango As frutas Gente, ele tá fazendo muita bagunça Vai cair tudo no chão E agora? O que que nós vamos fazer? Ele pegou a nossa árvore de bombom Ai, gente Esse tubo Abaixa, gente Abaixa, abaixa, abaixa Abaixa Gente, ele voltou em cima da mesa Olha isso Por que que ele tá fazendo essa bagunça toda? Corre pra lá, gente Corre, vem, 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 vem Vem, galera Corre, corre pra cá Pra trás do sofá azul Atrás do sofá azul Isso Vem, vem, vem Gente, o tubo tá lá na cozinha Eu acho que ele tá sentindo o cheiro do frango que tá lá O que que nós vamos fazer? Se o Face aparecesse Mas... Ele voltou, ele voltou Ele voltou correndo Ele voltou pra cá novamente, galera O que será que o tubo quer fazer? Ele tá indo embora, gente Ele vai embora, gente Ele vai subir Mamãe Você tem poder para proteger É, filha Então faça isso Eu também Proteja, boboleta Proteja Que linda, filha O tubo ainda está procurando alguma coisa Não Ele tem algo no bolso Ele viu a árvore Ele achou os nossos presentes E agora, galera O que que... Ele tá muito feliz Muito feliz E agora, galera Eu tenho uma ideia Vamos lá pra escada Senão ele vai ver a gente Corre pra escada, Rafael Corre Vamos, crianças Vamos pra escada Vem Todo mundo pra escada Vem, vem, vem Galera O tubo Achou os nossos presentes E olha só Ele tá comemorando muito Ele tá tirando alguma coisa do bolso O que que é? Tem, parece um saco Não tem fim Um saco É um saco de lixo Será que ele vai limpar a nossa casa agora Fazer faxina? Seria uma boa, né? É, seria ótimo Seria muito bom Ué, mas ele não sabe nem abrir, gente Direito isso Acho que não é um bom faxinete Ele tá procurando o lado certo Achou o lado certo Ué, e? Será que ele quer ser um presente também? Ai, ele vai virar um presente Assim na sala O Maluma, você tá achando isso engraçado? Tá achando, Manu Eu achei muito Você não caiu Essa é a coisa mais engraçada do mundo Nossa, gente Ele tá muito atrapalhado Muito Olha isso Ele tá zangado Ele tá zangado Oi Não, Manu Não fala não, Manu Olha, escutou Silêncio Digi se esconde Silêncio, gente Silêncio O tubo Ele vai Guardar Não Ele vai pegar os nossos presentes Galera Tô acreditando nisso Ele tá pegando tudo Manu, não adianta Manu Gelo, Manu Ele é muito poderoso Esse vilão Ele tá pegando todos os nossos presentes E agora? Nossa, gente Deixa um pouquinho pra nós, tubo Você tá pegando tudo Olha o que ele tá fazendo Eu não sei Ele falou que esse ele não quer Que é muito ruim Nossa, ele é muito exigente Gente, olha isso Também não quer Ele falou que é ruim Nossa Ai, não Aquele ali também é ruim Aquele dali é um iPhone com Será? Ah, Lucas Tem um iPhone aquele ali Será que ele se enganou? Ué Gente Ele tá pegando Todos os nossos presentes Nossa Esse é muito leve Mas ele pegou também Acho que ele gostou muito desse Nossa, gente Não Silêncio, galera Silêncio Silêncio Ele tá ouvindo a gente Eu acho que o tubo ouviu a gente Galera Nós precisamos resgatar esse presente Senão O tubo vai acabar com o Natal da Família Rocha Isso não pode acontecer, galera Mamãe Eu tenho um poder Nossa, o saco Será que ele acha que ele é o Papai Noel? Com o saco nas costas Acho que ele tá mais pro Grinch Ele tá mais pro Grinch Laranja Gente É o seguinte Agora nós precisamos pensar, galera Nós precisamos pensar Nós precisamos recuperar os nossos presentes O tubo tá saindo pela porta da piscina Lá fora tá molhado Eu acho que ele vai cair Se ele escorregar e cair A gente pega o saco de presente Nossa Aconteceu o que eu falei Lucas Pega, Lucas Isso Puxa Vem, Manu Vem, Lucas Tem no bolso Isso Vem, vem, Lucas Vem Vem, Manu Fecha Fecha aqui Fecha Nossa Tá muito pesado Nossa Tubi Você pensou que fosse acabar com o nosso Natal Mas você não conseguiu Aqui todos os presentes tem dono Pode ir embora Não Não tem presente pra você A gente não vai te dar presente Tchau, tubi Ai, galera Eu tô com pena dele E agora? E agora? Ele tá com... Manu Manu Você acha que a gente deve dar presente pro Tubi? Hein, Rafael? Você acha que a gente deve dar? Ah, mas ele tentou pegar todos os nossos Mas ele tá muito triste É Natal Natal a gente tem que fazer coisas boas Coisas legais Gigi, você acha? Eu acho que dá muito Então pega aí um presente pra gente te dar aí Que ele vai embora Cole um Pega esse também Esse aqui? Esse que ele gostou É Abre então Tubi Nós vamos te dar esse presente Pra você ir pra sua casa Passar o Natal Tá bom? Gostou, tubi? Ele não gostou Então vai embora Vai ficar sem presente Não, ele não gostou, gente E agora? O que a gente faz? Ele pegou pra gente Não, mãe Ele jogou no chão Tá É a última chance Se ele não quiser outra Não vou dar mais não, gente É exigente, né? Presente de graça A gente vai jogar no chão Tá bom esse aqui Tá ótimo Abre aí Isso Abre aí Alguém abre pra mim Manu, dá ele Manu Isso E aí, tubi? Muito bem Ele gostou Então, tubi Feliz Natal, tá? Nossa, olha Aquele dança, gente Ele é bem estranho, né? Olha Foi embora Foi embora Foi embora, cara de pau Ainda conseguiu presente ainda Bom, galera Vocês viram que o tubi Quase acabou Com o Natal da Família Rocha Mas nós conseguimos Recuperar todos os presentes Todos não, né? Porque um foi pro tubi Então eu espero Que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixa seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Até 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 Tchau 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 Tchau